Agora, te perguntei, já que você comentou, Lucas, que até os sete anos a criança tem esse chakra aberto e que acoliga, acoliga, a integra, junto com outras vidas, outras lembranças, tudo que a criança às vezes fala, e os pais às vezes acham que é só a criança criativa, pode chamar a lembrança dessa criança, que ela fala com naturalidade, que pra ela fez parte da vida dela? Veja só, Cássia, a gente pode passar por esse tipo de experiência, inclusive com o aval da ciência nos métodos de regressão até o feto, e aí em métodos de regressão mais transcendente, inclusive explorando outras vidas. Eu mesmo, pessoalmente, já tive experiência de regressão, gente, que não tem como a sensação, o sabor, o que é vivido. Imagina uma criança que está com essa molheira aberta, portanto ela está com a consciência não tão agasalhada pela carne e não precisa manipular isso. Então, ela consegue enxergar esses rolos das mais diversas existências dela, principalmente da última. E nós temos muitos traços, pela perspectiva espiritualista, principalmente da última encarnação. Principalmente essa criança que está com essa inocência ainda mais intacta. Então, existem vários estudos nesse sentido, como a gente disse no bloco anterior, de cientistas que têm entrevistado crianças de até sete anos de idade, especialmente nesses países mais transcendentes, com uma cultura espiritual mais viva, como a Índia. E as riquezas de detalhes são inúmeras. E o detalhe impressionante é que o que seria então essa suposta imaginação infantil é corroborada pela história. São fatos que a criança não tinha um conhecimento prévio sobre isso e que, de fato, aconteceram 30, 40, 50, 200 anos antes dela. Não tinha como nem falar que ela assistiu na televisão? Nada. Então, hoje a ciência caminha para isso para provar o seguinte, nós somos pura consciência, pura energia, matéria-prima divina, átomo, quantos seres quânticos e que têm revivals nessa terceira dimensão, constantemente até suprimos algumas lições importantes. O que com o reverendo Lucas? Estávamos falando aqui de reencarnação. E o reverendo Lucas, só resumindo, diz que até os sete anos, as crianças ainda têm uma coligação, vamos dizer assim, com outras vidas, com outras sensações que a criança viveu sendo outra pessoa e que, às vezes, comenta com naturalidade, né? Total. Absoluta. E eu já, agora, estou começando a pensar aqui, para mim, a Cátia foi implantada por alguma nave alienígena. Eu sou aquariana. Dizem que os aquarianos são meio eternos. São os mais abduzidos. Tem, tem. Signo de ar, geralmente, são os que teriam maior contato com as estrelas, justamente. E ele está dizendo isso por quê? Porque eu falei para ele, se, no que a gente traz hoje, que, às vezes, causa uma certa... É um repúdio, um asco sobre aquilo. Por exemplo, eu não posso pensar em onde eu usar droga ou usar remédio que eu perco o controle da minha situação, da minha vida. Ou bebida. E não é porque eu tenho preconceito, voltando a falar com quem bebe e quem usa droga. Mas eu tenho repúdio a isso. Para mim, asco mesmo, repúdio. Então, desde criança, adolescente, nunca coloquei nem um cigarro na boca. Não consigo beber porque falta uma enzima que quebra a molécula do álcool. E eu fui fazer um exame uma vez, uma ultrassonografia, e o médico falou, você já operou o fígado? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, porque você tem uma cicatriz no fígado. Então, isso pode ser que, durante o nascimento, tenha, né? Durante a formação, tenha se formado ali uma cicatriz. Ou... Te pergunto, ou eu abusei de drogas, álcool e outras coisas em outra vida, e eu venho com esse asco mesmo, porque é um terror, para eu ficar longe e não regredir do que eu posso ter passado e já avançado uma casa? De novo, lembra que você falou, por que a gente não lembra de nada? Primeiro que essa questão do efeito memória, a gente tem que considerar o que é memória, né? Memória consciente não é nada. Quem manda na coisa toda é o inconsciente. O subconsciente... Mas o consciente grita, e a gente escuta ele, mas ele não representa 10% de toda a nossa capacidade mental. Isso neurologicamente falando. Como o consciente, ele tampa essa informação, que está no inconsciente armazenada das nossas vidas anteriores? Lembra do João e Maria? Sim. Porque eles estão indo lá para a casa da Bruxa Amar, então eles vão deixando o rastro. Com feijãozinho. Exatamente. A gente vai deixando alguns sinais, para a gente se recordar mais ou menos do caminho. É como se lá atrás eu tivesse falado, Kátia, fica esperta. Então... Não prova droga que você vai voltar. O teu avatar, o teu avatar, quando ele foi compilado, você deixou alguns códigos para você entender alguns dos caminhos de superação que você teria que vencer. Por exemplo, o do vício. Por exemplo, o da ugeriza com vício. Para mim, mas aí seria uma questão de uma regressão. Eu fiz regressão já? Para mim, pessoalmente, a sua experiência numa vida anterior foi com o álcool. Foi com a bebida alcoólica. Tanto é que você prova isso, quando você fala que geneticamente você não produz enzima que blinda o efeito do álcool. E a cicatriz no fígado? Pois é. É um quadro clássico da hepatite. E se eu tomo floral, floral de bá, eu faço também floral de bá. Eu não posso tomar no conhaque. Eu tenho que tomar em água. Eu não posso tomar ele diluído em conhaque. Você sabe um santo que seria muito interessante você reivindicar por isso? Não. Santo Onofre. Santo Onofre? O famoso Santo Onofre do Egito. Sim. Justamente. E aí E aí